Fala galera do youtube! Beleza, esse é o RGAMES na área, trazendo mais um vídeo para vocês de Far Cry Primal. Eu estou aqui no meio de uma missão de caverna né, eu tenho que fugir da caverna. E eu acho que, eu acho tá galera, não tenho certeza, mas tá com cara de ser pra cá o caminho. O negócio para subir ali, já indicou pra lá o caminho, tá bom. Vamos ver qual é que é então. Por que tem um negócio marcado para subir ali? Não sei. Ah, vim pra cá, tá. Ah não, não passa, peraí. Onde que eu passo aqui? Tá, não dá pra passar. Ah, entendi, eu acho que eu entendi. Deixa eu ver. Eu tenho que me balançar e pular e pular por cima, né. Ó, eu tenho que me balançar aqui. Aí eu pulo pra lá, ó. Ó, me sacudo. Ah, não deu, velho. Tá, deixa eu ir de novo, tá. Mais ou menos, mais ou menos. Tá, eu tenho que me balançar pra ir pra lá. Mas como é que eu faço isso? Aê! Consegui, filha da mãe. Consegui. Tá, eu tenho que cair na água agora, né? Acho que sim. Tá bom. Ah, vim pra cá. Eita! Eita, o que foi isso? Eita, porra! Vocês viram aquilo ali? Crocodilo Dandy deu uma bocanhada no cara ali e mandou ver. As piranha louca aqui, ó. Olha o tamanho do bichão, velho. Tem um crocodilo maluco ali. Tem um crocodilo maluco ali. Tá, deixa eu vir aqui. Ó, vim pro cantinho. Ah, não dá pra chamar coruja, mano. Caraca. Tá, vamos dando flechada nos caras aí, né. Pronto. Pronto. Até mais um. Pronto. 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 Cadê os caras? Ah, matou uns quans já, mas tem mal uns caras por aí Ah, os crocodilos, os crocodilos estão matando todo mundo Minha nossa senhora Tá, os crocodilos mataram quantos caras, né? Não vou chegar nem perto desses bichos não, velho Eu, hein? Sai pra lá, crocodilo do maluco Tá, eu imagino que a saída esteja pra cima, né? Ou não também, eu fiz a volta Tá, onde é que eu tenho que ir exatamente? Pra lá, talvez Eita porra Eita Eita Caraca, que cagaço Um crocodilo, velho, que isso? Batei? Minha nossa, que susto, mano Caraca Caraca, moleque Que que é isso? Ah, saída pra lá Tá bom Tá bom depois desse cagas que eu tomei, né? Pula aí tio Isso Tá Esqueci aqui, né? Tem uma coisa aqui? Não Tá bom Então, vamos lá Então, vamos lá Vamos lá Vamos seguindo o rio Acabou 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 Nossa Tá, não foi tão difícil, não Foi razoável até É, ok Saímos da caverninha doida Tá bom Cavernas dos Afogados Ok Agora Agora que a gente concluiu a cavernas dos Afogados Vim aqui falar com a coletora, Shaila Pra gente poder Encontrar a folha amarela do norte rara No território doido Que a gente já encontrou, na verdade Na verdade, eu já encontrei Mas vamos encontrar de novo, porque ela quer, né? Ela quer, a gente vai encontrar de novo Não tem problema não Vou ter que ir até lá Tá longe pra caramba Mas vamos embora lá Vamos embora Tá, estamos chegando aí Para o território Dan Ok E aí? E agora? Coletar a folha amarela do norte rara Vamos mandar esse novo aqui primeiro? Pronto Já era Coletar a folha amarela do norte rara Que tá aonde? Ah bichinho, apareceu do nada aqui Olha Olha, tava escondidinho debaixo da pedra Eita, eita, eita Ah, tô passando mal Opa Opa, opa Eita Agora Agora ferrou, hein Sabia que ia dar merda, velho Só podia Tava muito fácil, né? Tava muito fácil Ih, me prenderam aí, mano Caraca Ah não Olha quem é É o U do Zudan Ah não Olha quem é É o U do Zudan Tá de sacanagem A cara do maluco, velho A cara do maluco, velho É Nossa caraca, tirou a perda da cabeça do cara, nem olhou Caraca, o cara é bem tranquilo, nossa, é bem tranquilinho, maluco Ah, é mesmo, é? Tá, e agora? O que eu vou fazer? Vou ter que fugir daqui, né? Como é que eu faço? Tô preso na jaula Pegaram esse equipamento, tá, tô ferrado então Tá bom, tô ferradão aqui, ó Tá, vamos ver se a gente consegue sair daqui Ah, encontrei o gancho, ok Ahn, tá, vamos pular por ali por cima, né? Tá, vamos seguir o caminho dos passinhos aqui Hum, confeccionar a proteção Tá, como é que eu faço isso? Nossa, meu equipamento todo foi pra banha, né? Quando completar a missão Tá, então não posso fazer Bom, eu não posso fazer Não dá pra seguir pelo veneno, tô ter que seguir por aqui Eu acho Pronto Minhas armas Equipamento encontrado Tá bom Tá, chega até a saída A saída é aonde? É aqui? É aqui? Tá frio, pode matar Precisa ficar aquecido Tá bom Minha nossa, que caminhozinho, hein? Eita Tô vendo uns caras ali Tá, como é que eu mato esse caboclo ali? Tá lá em cima Tá lá em cima, velho Tá bom Vamos ir na mãe aí Cuidar pra ninguém me enxergar, né? Porque senão ferrou Tô vendo uns caras ali 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 Pronto, matando todo mundo, matemos todo mundo? Tá, vasculhamos as cavernas para encontrar uma saída, tá bom Ah, veneno velho, tem veneno porque é canto, porcaria essa Tá, a saída é pra cá, né Aham, estamos vendo os passinhos aqui, ó Caraca, o cara está passando mal aqui Tá, vamos lá, correndo Caraca, o cara está passando mal aqui Aparo 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 Tchau, tchau. Tchau, vamos lá, com calma, com tranquilidade. Uh, só vou ter que matar esse grandão e aqueles dois caras ali embaixo ainda. Tá, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, o cara me viu, né? Sabia que o cara me vê, né? Morre, desgraçado. Morre. Morreu. Tá bom. Tá, como é que eu tô de flecha? Ah, tô legal ainda, né? Não, não é pra ter feito isso não. Caraca. Tá, a saída é pra lá, né? Tá bom. Vamos lá, vamos sair desse lugar. Que missãozinho de morada, velho. Poxa. Achei que ia ser mais rápido isso aqui. Puta merda, tá de sacanagem. É sério mesmo? O que é isso? Que porcaria é essa? Ah, não. Não, tu vai ter uma avançada na cara, tio. Não, tu vai ter uma avançada na cara. UAUCH! Nossa! O que é isso? Sai vagabundo Eles vão tudo morrer, vão matar todo mundo, quer ver? Ah é? Todo mundo morrer, inclusive as mulheres É, eu fui meio mal aqui né, um pouquinho malvado Mas né Vocês estão me incomodando, vocês não estão me deixando sair do lugar Estou preso nesse lugar maldito Tem mais cara ali velho Caraca, isso aqui não vai terminar nunca Tá, quer saber? Eu vou ir de frente com os caras mesmo e já era Morre vagabundo Os cara não morre velho Caraca, como assim? Tá, deve ser por aqui né Minha nossa, que missão demorada Caramba Eu vou conseguir terminar? Será que é agora que eu vou terminar a missão? Aê Consegui Poxa vida Tá bom, voltei para a vila Ok, vamos fazer um negócio para não deixar a saco dos gases podres Vou poder andar no gás de boa né Tomar a orelha do Ul Tá bom Tá bom Ok É isso que tu quer Tá bom Hmm, terra natal de Udan Ó, temos a marcação do Ul Tá, temos a marcação da, 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 da outra lá, da Isila? Não né Eu acho que é pra cá, mas não tem marcação nenhuma Ehm Bom Eu acho que a gente tem que fazer as outras missão dos caras da vila né Tem esse bicho aqui para matar ainda Que é uma multimarfim de sangue Tá bom Fonde habilidade Confeccionar o antídoto É, preciso preparar onde atacar Sim, eu estou bem preparado já Estou bem preparado já Muito bom Muito bom Então é isso galera Temos que terminar mais um episódio né Fizemos uma coisinha bem de boas aí Quer dizer, não tão de boas né Mas a gente precisava fazer Então é isso Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like, se inscreve e compartilha É nóis, tamo junto sempre, beleza? Valeu Falou E... Camigo Tchau 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 Tchau